A CIDADE NO BRASIL A LARO E A MONJUVÁ Mas ele vem e não vem só Vem com Maria Padilha desatando todos nós Mas ele vem e não vem só Vem com Maria Padilha desatando todos nós Soltando aquela rua Abre o gato lá na mão Dando boa noite moço Diz eu sou seu guardião Ele é mestre, sabe magia É meu corretor, mas seja amor Seja dia Vai cruza nas ruas Sobe o caramba no ar Os filhos batendo palma a palma São Cacarruas Vai cruza nas ruas Sobe o caramba no ar Os filhos batendo palma a palma São Cacarrua A meia-noite eu sou sua cacalhada Ele é Exu Galuca quem acabou de chegar Sua morada é lá no cemitério Dentro de uma cova funda A pedra para ele não ar Ele trabalha Você manda Enxugabeira Não passa a pedir a ele Se você pode falhar Porque se não prometeu Você vai ter que pagar Porque se não prometeu Você vai ter que pagar Porque se não prometeu Você vai ter que pagar Porque se não prometeu Você vai ter que pagar Você vai ter que pagar Porque se não prometeu Porque se não prometeu Você vai ter que pagar Porque se não prometeu Você vai ter que pagar Porque se não prometeu Você vai ter que pagar Protegida de ser bonita, a filha da valha não brinca Quando eu tenho um homem de moradia Foi na virada do país, conheceu a maioria Ela é de Barolê, ela é de Moçotá Ela é de Barolê, a filha da valha que vem aqui Ajuda, oi, Barolê, Barolê, oi, Barolê Ela é de Barolê, oi, Barolê Oh, na madrugada, filha da valha, deu a sua cacalhada Trabalhava na madrugada, trabalhava na madrugada Trabalhava lá no pai, ali na folha da galunga Mas o que você não faz, foi na subida de sua terra Que ia vir trabalhar, junto com você menina Para todo mal levar, ela é uma balança de fé Ela é uma balança de luz, ela é de Barolê, a filha da valha Oi, oi, Barolê, a filha da valha, ela é de Barolê Ela é mulher de fé, oi, Barolê Oi, na madrugada, filha da valha, deu a sua cacalhada Bom, qual que foi o homem que nunca passou por isso, né? Ser um malandro de verdade, ser um malandro, exemplo de Zé Pilintra, né? Mas nessa vida, de tropeços que embaraça Eu vivo entre o amor e a cachaça Mas nessa vida, de tropeços que embaraça Eu vivo entre o amor e a cachaça Seu Zé, eu amo essa mulher Mas eu faço tudo o que ela quer Ela me xinga, me voltando a não em pé Eu juro que vou voltar pro cabaré Ela me xinga, me voltando a não em pé Eu juro que vou voltar pro cabaré Mas nessa vida, de tropeços que embaraça Eu vivo entre o amor e a cachaça Mas nessa vida, de tropeços que embaraça Eu vivo entre o amor e a cachaça Seu Zé, eu amo essa mulher Pois eu faço tudo o que ela quer Ela me xinga, me maltrata, não me quer Eu juro que vou voltar pro cabaré Ela me xinga, me maltrata, não me quer Eu juro que vou voltar pro cabaré Vou voltarš Mas nessa vida, eu abolitioni Amor e o porto